Música 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 Somente a ele, eu quero me rever Hoje eu vou lá, não vou ouvir Deve o meu final e eu vou lá Somente a ele, eu quero me rever Adelina, a honra do Senhor, toda a glória tem uma Diga a sorte do Senhor, o Senhor, o Senhor, o Senhor Então exalta a ele, eu quero me rever